Salve, salve meus manos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e esse vídeo é pra falar sobre bugs que estão acontecendo na atualização 6.0 e como a gente pode ajudar os desenvolvedores a corrigi-los, tá bom? Primeiramente eu quero dizer que, mano, como eu fiz vídeo dessa atualização, né? Mas isso é reflexo do tamanho e da complexidade dessa atualização. E mano, é natural, no primeiro vídeo que eu abordei sobre esse assunto, eu falei, mano, quer ver que essa atualização vai vir com muitos bugs? Porque, pensa, na minha opinião, essa atualização mexe na estrutura do jogo. E quando você mexe na estrutura de um jogo, programação, eu não manjo de programação, mas eu sei que se você mexer em uma linha de código, você pode bagunçar o jogo todo. Então é muito complexo. Por isso que, galera, na hora de pedir atualizações, calma, porque tem que ser avaliado se essa atualização, além de viável, pode não impactar diretamente no jogo. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o nível de complexidade disso aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês observem é o tamanho do texto. Isso aqui é o texto de coisas que foram incluídas no jogo. E, além de ser muitas coisas, três dessas coisas, pelo menos, são coisas que mexem na estrutura do jogo. E que, portanto, podem atrapalhar na otimização e no desenvolvimento, no processamento do jogo, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ó. A gente teve a inclusão de três telas. Que foi a de convocação de seleção, tela de status de jogadores e tela de status do técnico. Só essas duas telas aqui, imagina que agora o jogo vai ter que processar a informação e guardar informações, não só de um ou dois jogadores que nem acontecia antigamente, de todo o elenco. Não só de todo o elenco. De toda a sua história. Então, assim, querendo ou não, isso deve mexer na estrutura do jogo. Eu não sou desenvolvedor, eu não manjo, mas, provavelmente, deve mexer na estrutura. E por isso que eu falei, mano, vai dar B, ó. Lembrando que a última atualização, a gente teve uns bugs, por exemplo, corte de cabelos, né? Que ficaram todos errados. E número de camisas, também, que inverteu algumas camisas. E esse número de camisas demorou um pouco pra corrigir, coisa que não era normal. E hoje, muita gente tá reportando pra mim erro de performance. O que é erro de performance? É o jogo tá entrando no jogo e crachando, ou seja, ele entra, fica a tela preta e cracha, tá? Também tá tendo o report de bugs de visuais, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que fica a tela preta e tal. E, com certeza, isso é a consequência dessa atualização, que foi muito grande. A gente tem que ter paciência e reportar pros desenvolvedores pra que eles corrijam. Eu agradeço vocês reportarem pra mim, mas eu não tenho contato nenhum com a empresa, eu não sou funcionário da empresa, e o máximo que eu posso fazer é reportar pra eles, mas isso vocês também podem fazer. E, antes de tudo, não levem a mal. Eu agradeço e peço que vocês continuem reportando tanto bugs, atualizações aqui pro canal, porque esse vídeo e vários vídeos do canal só é possível porque vocês reportam, vocês me avisam. Por isso que é importante. Lembrando que eu sempre leio os comentários, eu reservo uma horinha do dia, pelo menos, pra responder vocês. Então, fiquem à vontade, continuem reportando sim, mas acho que também é importante que vocês reportem pros desenvolvedores. O que eu tenho certeza absoluta é que muitos de vocês não fazem. Por isso que eu tô criando esse vídeo aqui, por isso que eu acho importante trazer isso pra vocês. Como é que vai ser feito? Ó, aqui na aba sobre do canal, eu vou deixar pra vocês aí o meu Discord. O que você vai fazer? Você vai na aba sobre, clica no Discord e automaticamente tem um convite lá e você vai entrar no meu Discord. Por que eu aconselho você a entrar no meu Discord? Ah, muita gente clama, o YouTube não me notifica. Mano, a gente tem uma aba aqui, ó, vídeos novos do nosso Discord. O nosso Discord sempre avisa quando teve vídeo. Então, se você tá de bobeira, você pode dar uma olhada, tá brincando lá no Discord? Você vai ser avisado. Então, é importante. Outra coisa, mês que vem vão ter vários campeonatos, sim, campeonatos e séries interativas com vocês e pra vocês participarem necessariamente vocês vão ter que estar no meu Discord. Então, entrem no meu Discord, beleza? Tá? Feito o meu merchan pessoal, entra no meu Discord, aí tu vai aqui, tem uma sala chamada Caça aos Bugs. Deixa eu achar, Caça aos Bugs. Eu tô no computador, mas no celular é igual. Entrando nessa sala de Caça aos Bugs, você tem um convite pra entrar no servidor oficial do World Soccer Champions. Então, além de ter acesso a séries exclusivas aqui do canal, serem avisados dos vídeos, poder bater papo, porque tem uma sessão de bate-papo que eu troco ideia com geral, pelo menos uma horinha por dia, você vai ter acesso ao Discord oficial. Clicou aqui no convite, você vai entrar no Discord oficial deles. E aí, eles têm uma sala chamada Bugs. Se você clicar aqui, você vai nesse Admin E-mail, que é aqui, e aí vai abrir uma janelinha e você manda uma mensagem pra eles. Olha, o bug é esse, esse e esse. Quando você abrir, vai abrir uma conversa. E aí, eu já reportei várias vezes, tá vendo? Eu já reportei várias coisas pra eles. Aqui, você pode, além de conversar com eles, eu não consigo porque a conversa não tá aberta, você pode anexar uma imagem, um bug, um vídeo, um vídeo curto, e mostrar pra eles qual tá sendo o bug. Aqui, você está avisando diretamente pro desenvolvedor do jogo que tá acontecendo isso, e eles podem trabalhar melhor nesse bug e corrigi-los. Então, assim, obrigado por me avisar, mas pra ser efetivo, é importante que vocês reportem pra eles. Além disso, você, aí beleza, você enviou, fica a cargo deles verificar se de fato aquilo tá acontecendo, e se não é um problema com o seu celular. Vai lembrar que, mano, se o seu celular é antigo, é normal que dê bugs, tá? Por quê? Querendo ou não, se o seu celular é antigo, ele começa a ter dificuldade em processar informações, porque ele não tem tanta potência, ele pode, as versões mais novas de todos os aplicativos, não só do World Soccer Teams, vai ter problema de processamento, porque os aplicativos são otimizados para a nova geração, então, deem cuidado com isso, também vejam, se o seu celular não tá com a memória cheia, se o seu celular tá com a memória cheia, isso também atrapalha no processamento do seu celular, não sei se você sabia disso, então dá uma olhada nisso, vê se o seu celular não tá tendo problemas com outros jogos, por exemplo, se você joga o World Soccer Teams, dá problema, aí você joga Clash Royale, dá problema, aí você joga Free Fire, dá problema, pô, amigão, não é o jogo que tá com problema, é o seu celular, né, mano? Então, dá uma olhada observada nisso, beleza, viu que o problema é de fato o jogo? Reporta pra eles. Outra coisa, se você quiser também, pode compartilhar, 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 esses vídeos e essas imagens aqui com a gente na sala Caça aos Bugs, por quê? Aí eu posso fazer vídeos, séries, eu tô fazendo uma série de vídeos chamada Caça aos Bugs, no qual eu reporto pra vocês os bugs, seja de gameplay ou visual, pra quê? Pra vocês, por quê? Assim, quando eu estiver fazendo vídeo, pode ser que também chegue aos desenvolvedores e eles possam também corrigir, então, é pra ajudar. E deixa eu mostrar pra vocês conforme o prometido, eu vou agradecer ao Vitor Gabriel por ter compartilhado isso aqui, olha o erro que o Vitor Gabriel tá tendo, primeiro, é erro visual, tá? Double, será que isso aqui é um... Eu acho que não é hack, porque a galera da comunidade aqui não usa hack, né? Mas, ó, o uniforme dele tá com problema, tá vendo? As letras estão com problema, a tela tá toda preta, as letras de novo com problema, ó, tá vendo? Isso aqui é importante reportar pro desenvolvedor, tá? É super importante reportar pro desenvolvedor pra que ele observe o porquê disso tá acontecendo e aí fazer a correção. Então, é isso, sabe? É... O importante, claro, agradeço sempre vocês compartilharem comigo as informações, é importante, mais uma vez, vídeos como esses só são possíveis por causa de vocês, então, fiquem à vontade, mas é extremamente importante que vocês também compartilhem com os desenvolvedores do jogo pra que eles possam corrigir, tá? Comentem aí se vocês estão tendo bugs, assim, tipo, de performance. Ah, eu esqueci de falar o negócio, eu tive bug também. No começo, a primeira vez que eu baixei o beta, eu tive um bug que era assim, tava... E eu acho que muita gente comentou sobre isso também. Tipo, quando eu trocava de menu, sei lá, eu saia do menu do... do... da compra e ia pro menu principal. Dava um bug, não era um bug, dava um delayzinho, sabe? Tava dando tipo um delay, tava demorando pra carregar as informações. Outra coisa, quando eu tava aqui nessa tela aqui, de... essa aqui, ó, de seleção, quando eu concluía a minha... a minha convocação e dava um continuar, travava o jogo. Aí, o que eu tinha que fazer? Sair, voltar no jogo e entrar... Aí, beleza, ele já ia pra tela... pra próxima tela. Isso aconteceu em live, quem quiser dar uma olhada aí nas lives, aconteceu em live e eu falei, putz, mano, tá com problema. Só que, aconteceu alguma coisa curiosa. Entre a atualização do beta pra liberar pra todo mundo, teve duas atualizações. E duas atualizações, com certeza, que foi correção de performance, tá? Então, eu acho que ele já tem ciência disso, tá? Porque no beta mesmo tava tendo duas atualizações, o que não é comum. E também, eu quero dizer que eu confio muito na equipe de desenvolvimento do World Soccer Champions, porque, mano, sempre, sempre que tem atualizações, bug, eles corrigem o quanto antes. É impressionante como eles trabalham bem, eu não tenho o que reclamar deles, eles sempre... O bug que mais demorou de atualizar foi o número das camisas, que demorou umas duas semanas, mas aí também, mano, foi um bug que não atrapalhava na jogabilidade em si, sabe? Então, não acho que... Esse bug já é um pouco mais grave, né? Que é um bug de performance. Com certeza eles estão se dedicando a isso, com certeza eles vão trabalhar em cima disso. Mas, claro, é importante que vocês reportem aí pros desenvolvedores pra que eles tomem ciência disso e, consequentemente, corrijam, tá bom? Quero saber de vocês se vocês já sabiam disso, se vocês estão tendo algum bug, se vocês reportam, tem o costume de reportar pra eles, é super importante que vocês reportem. E, se você achou o vídeo até aqui, comenta hashtag bug aqui na seção de comentários, porque eu vou dar um coração pra você. E eu, lembrando, eu quero agradecer, porque, assim, é super importante que vocês assistem os vídeos até o final. Então, quem assiste até o final, eu sempre dou uma mensagem pra vocês comentarem, porque eu quero saber quem é você, porque você é importante pra aqui, pro canal, porque é importante você assistir até o final, porque o YouTube, quanto mais tempo de vídeo que as pessoas assistem, mais eles recomendam pras pessoas. Então, sempre que assistem um vídeo aqui no canal, por favor, assiste até o fim, porque isso fortalece demais, tá bom? Tamo junto, valeu, é nóis, falou. Tchau, 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 tchau,